Agora. A agência nacional de transportes terrestres, a NTT, homologa amanhã o resultado do primeiro leilão do novo pedágio no Paraná. Esta é a última etapa antes de ser encontrado com o consórcio vencedor do certame, que deve ocorrer em dezembro. A validação da disputa feita pelo lote 1 da concessão foi deliberada em reunião realizada ontem pelo colegiado da agência nacional de transportes terrestres em Brasília. No encontro, os diretores confirmaram o resultado que teve o Grupo Pátria declarado como vencedor. Segundo o cronograma previsto pela NTT, a homologação do resultado será oficialmente publicada neste sábado. O Grupo Pátria, que controla a empresa Infraestrutura Brasil Holding 21, será o responsável por administrar os 473 quilômetros do primeiro grupo do novo pedágio. Durante o leilão, o consórcio ofereceu um desconto de 18,25% nas tarifas estipuladas no edital. Isso representa, então, na tarifa por quilômetro rodado, no leilão, um valor que era estipulado ali pelo edital de 10 centavos, que vai chegar a 8 centavos na pista simples. Isso segundo os dados oficiais divulgados pelo governo do estado. O número é 54% menor do que a última tarifa por quilômetro rodado que era cobrada no antigo Anel da Integração, que era de 19 centavos. Lembrando que o resultado do primeiro leilão chegou a ser suspenso por uma liminar da Justiça Federal do Paraná, mas a NTT recorreu junto ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região e conseguiu reverter a decisão. O lote 1 do novo pedágio tem 473 quilômetros de rodovias e engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava, Guarapuava e Ponta Grossa, além da região metropolitana da capital. São trechos das BRs 277, 373, 376 e 476 e das BRs 418, 423 e 427. Já a homologação do resultado do leilão do lote 2 do novo pedágio no Paraná, que teve o consórcio Infraestrutura PR como vencedor, está prevista para ocorrer no próximo dia 10 de novembro. Agora, 4h44. Vamos em frente com informação para você aqui no Riquinha.